Ok, boa tarde a todos os alunos. Meu nome é Ademar Romero, eu sou... Boa tarde para você também. O Google está repetindo aqui, peraí. Eu sou professor no Instituto de Economia e já faz tempo que trabalho na área de recursos naturais e meio ambiente. Eu comecei, na verdade, a fazer isso no IBGE há muito tempo atrás, quando fui chefe de uma divisão de ecologia no IBGE, lá no Rio, e depois fiz um doutorado com o professor Inácio Sacks, na Universidade de Paris. A partir daí, a maior parte da minha carreira universitária foi feita nessa temática. Então, é basicamente isso. Eu acho que não preciso me alongar muito mais na apresentação. Bom, o que eu proponho nessa aula, que faz parte de um módulo de governança, um módulo que terá três sessões, pelo que eu já vi das minhas colegas que vão fazer as outras sessões, e depois nós vamos ter apresentações complementares. Então, eu vou apresentar aqui o conceito de desenvolvimento sustentável, sustentabilidade ecológica e as suas implicações para políticas ambientais. Isso, numa abordagem histórica, vendo como evoluiu, esses conceitos evoluíram em função da própria dinâmica socioeconômica, da própria evolução da consciência ecológica. Mas, antes, eu quero especificar o problema. Qual é o problema que nós temos em mente? Qual é o problema que se visa resolver? O problema? O problema é esse. A pressão sobre o meio ambiente vem crescendo exponencialmente devido à generalização do crescimento econômico no mundo inteiro. Porém, ainda falta muito para a maioria dos países chegar no nível de renda que permita um bem-estar material satisfatório para a população. Então, se o problema é esse, por que é um problema? Porque há limites ambientais, está certo? Pelo menos para a maioria das pessoas, com exceção dos economistas, não todos, mas os economistas são provavelmente a única categoria profissional que nega que haja um problema de limite, a maior parte dos economistas, eu diria. Mas, para a maior parte das pessoas, existe um problema, evidentemente, de limites ambientais. Então, isso nos leva à pergunta, duas perguntas. Bom, é possível continuar nessa trajetória até que todos os países atinjam o nível de renda per capita satisfatório e depois, então, tentar resolver o problema ambiental de maneira definitiva? Se não é possível continuar nessa trajetória, o que deve ser feito? O que deve ser feito para garantir que a população de todos os países desalcance um nível de bem-estar satisfatório? Porque isso é incontornável. Isso é incontornável. Bom, antes de responder a essas perguntas, vamos ver só um timeline, uma linha do tempo sobre esse problema que eu chamei aqui de mundialização do crescimento econômico. Eu acho que é uma expressão, ou globalização, se vocês preferirem, mas eu escolhi aqui no momento mundialização para ser mais, menos, porque a globalização tem outras implicações. Eu escolhi a palavra mundialização, porque é isso que nós estamos observando. Vejam vocês. Em 1850, a Inglaterra consolida a sua Revolução Industrial, o primeiro país que fez a Revolução Industrial, e formou um império, enfim, estava no centro, era a oficina do mundo, como hoje a China é a oficina do mundo, enfim, era a oficina do mundo, no centro de um império onde o sol nunca se punha. Em 1950, anos depois, a Alemanha e os Estados Unidos já haviam ultrapassado a Inglaterra. E mais um pequeno grupo de países europeus vinha seguindo de perto, mais o Japão no extremo oriente. Bom, até o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, esse quadro praticamente não havia mudado. Fora da Europa, poucos países haviam iniciado um processo de industrialização significativo, Brasil entre eles, um pouquinho. Nas décadas seguintes de recuperação do pós-guerra, até 1978, alguns emergentes se destacam. Os famosos, na época, tigres asiáticos, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Hong Kong. O Brasil, do milagre econômico, para quem é jovem não se lembra, evidentemente, mas o Brasil parece inacreditável, porque o Brasil faz 40 anos que não cresce, praticamente, só 2% ao ano. Mas nos anos 70, o Brasil chegou a crescer 11% ao ano, 12% ao ano. Era o milagre brasileiro. Bom, mas ainda assim, até 1978, não havia propriamente uma mundialização da industrialização. Porém, o quadro começa a mudar, a partir de 1978. 1978 é apenas um ano simbólico, quer dizer, no sentido de que foi o ano em que o sucessor de Mao Zedong, o Deng Xiaoping, na China, anuncia a inauguração do capitalismo de Estado na China. Inclusive, a famosa frase dele era Enriquecei-vos, enriquecer é glorioso. E a China, então, parte para a sua arrancada fenomenal. Não há outro termo para explicar o que aconteceu na China, mas uma arrancada fenomenal. 40 anos depois, a China já é a segunda economia do mundo. Bom, a Índia, pouco tempo depois, segue pelo mesmo caminho, ampliando o espaço para a economia de mercado, aderindo a globalização. Portanto, temos aí dois gigantes, com um terço da população mundial, um terço da população mundial em crescimento muito rápido, crescimento econômico muito rápido. Depois vem, logo em seguida, toda a Indochina, Indonésia, Alagoa, Vietnã, praticamente toda a Indochina segue. Depois vem toda a África. Toda a África está crescendo muito rápido. Toda a África. Com exceção de um outro caso, de um país que fica em guerra, etc. Mas é o crescimento da África, é generalizado. Bom, então, o crescimento econômico mundial nas últimas décadas tem sido, no total, vamos dizer assim, nas últimas décadas, considerando tudo, o crescimento econômico mundial foi muitíssimo mais rápido do que aconteceu no período imediatamente precedente, o que levou à Revolução Industrial no século XVIII e XIX. De maneira que, nós podemos dizer que, até meados do século XX, quase, boa parte da população mundial ainda vivia, ainda vivia no nível de subsistência em que viveu a humanidade durante dezenas de milhares de anos. repito, dezenas de milhares de anos, a humanidade viveu com cerca de 3 dólares por dia. Atualmente, a renda per capita mundial é dez vezes maior, 30 dólares por dia. No país mais rico, sempre 37, que é a Noruega, né? E, mesmo os países mais pobres, dilacerados por guerras, como é o Afeganistão, por exemplo, é algo como 7 dólares por dia. Embora, esses 7 dólares, além de serem mais do que o dobro da média histórica, tem variáveis que não são computadas, que deveriam, por exemplo, eles têm acesso a antibióticos, vacinas, etc. De modo que, mesmo no Afeganistão, a expectativa de vida é muitíssimo superior ao que foi a expectativa de vida na Europa há pouco menos de 100 anos atrás. Então, o crescimento econômico, mesmo nos países mais pobres, mais miseráveis, hoje são muito melhores, mas muito melhores do que foi a humanidade durante dezenas de milhares de anos. Bom, então, esse é o fato. Voltamos à pergunta. Será possível a continuidade dessa trajetória de crescimento até que todos atinjam o nível de renda per capita satisfatório? Primeiro, interessante, o primeiro esforço sério para responder a essa pergunta foi feito há quase 50 anos já, uma velha discussão, quase 50 anos atrás, em 1972, pela equipe de pesquisadores do MIT, liderada pela Donela Middles, que foi contratada pelo Clube de Roma, na época não se chamava organização não governamental, mas era um tipo de organização não governamental fundada por um milionário romano, que resolveu financiar esse grupo do MIT para um estudo sobre os limites ambientais. Como o título do relatório produzido indica, Limites ao Crescimento, O relatório advertia, então, que mantidas as tendências observadas, em pouco tempo o mundo faria face ao esgotamento de matérias-primas e a altíssimos níveis de poluição. Naquela época, foi dada uma ênfase em especial ao esgotamento de matérias-primas. A possibilidade de esgotamento do petróleo era uma das preocupações. Bom, a conclusão do relatório, altamente controvertida, era de que o crescimento econômico devia parar. zerar. A expressão era zero growth, crescimento zero. Bom, vocês podem imaginar o quão chocante foi essa ideia 50 anos atrás, num período de rápido crescimento mundial, recuperação gloriosa do pós-guerra, etc. Os 30 anos gloriosos de recuperação econômica, etc. E aí gerou-se, evidentemente, um enorme debate opondo zeristas a desenvolvimentistas. Os desenvolvimentistas contavam com o apoio dos economistas mainstream, da corrente principal, os economistas neoclássicos, para os quais não havia limites ambientais absolutos. Para esses economistas, haviam limites que poderiam sempre ser superados pelo progresso técnico, seja pela introdução de processos produtivos e produtos mais eficientes ecologicamente, ou mesmo pela própria substituição da natureza por capital. Esse é um ponto importante que vale a pena enfatizar, porque para os economistas neoclássicos, a substituição da natureza por capital é a variável chave que permite que o crescimento econômico seja perpétuo. Vou repetir. Para os economistas neoclássicos, a possibilidade de substituir a natureza por capital faz com que o processo de crescimento econômico possa ser infinito, repito, infinito, perpétuo. Bom, então vocês podem falar, não, qualquer biólogo, ecólogo, nem entende uma coisa dessa, está certo? Mas para o economista é isso mesmo, é infinito, não há limites. Nesse mesmo ano, ocorreu a Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente em Estocolmo, na Suécia. foi quando surgiu o conceito de ecodesenvolvimento que foi resultado desse esforço para superar um impasse entre zeristas e desenvolvimentistas. Esse conceito de ecodesenvolvimento foi proposto por Maurice Strong, que foi um dos organizadores do evento, da ONU, que foi a ONU que organizou esse evento, e pelo professor Inácio Sachs, que foi meu orientador na Universidade de Paris. Bom, o conceito de ecodesenvolvimento era um tripé, era um conceito normativo. O que é um conceito normativo? É o que diz como deve ser o desenvolvimento. O desenvolvimento econômico vai além do crescimento. Ele tem que ser, tem que haver crescimento econômico eficiente, ou seja, sustentado no tempo, mas também tem que ser socialmente desejável, ou seja, com distribuição de renda, sem inclusivo, incluir as pessoas através da distribuição de renda, e tinha que ser também ecologicamente prudente. Então, essa prudência ecológica, de certa maneira, colocava a questão de limites absolutos no segundo plano. bastava ter prudência ecológica. A superação do subdesenvolvimento era prioritária. A ideia de parar de crescer era absolutamente repulsiva. Não podia se parar o crescimento, nem podia, afinal, a maior parte dos países era pobre. Então, o que é prudência ecológica? Entendia-se que teria que ser basicamente uma preocupação com o uso judicioso, parcimonioso dos recursos naturais, buscando evitar desperdícios, evitar o que fosse desnecessário. Essa era a postura. Basta evitar desperdícios, evitar destruições desnecessárias e já seria mais ou menos suficiente. O consumismo também era condenado, porque consumismo significa desperdiçar recursos com consumo que não traz nenhum benefício, etc. E o consumismo não melhora a vida de ninguém, etc. Então, essa é a ideia naquele momento. A partir de 1986, houve um novo encontro da ONU e foi coordenado, na verdade, foi uma demanda do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, para o Meio Ambiente, um novo relatório sobre o Meio Ambiente, coordenado pela primeira-ministra de Norueguesa, Brundtland, que fez um relatório sobre o estado das coisas naquele momento e ela optou, ela, não sei bem quem foi, optou por substituir a palavra ecodesenvolvimento por desenvolvimento sustentável. E essa expressão desenvolvimento sustentável foi adotada no lugar de ecodesenvolvimento, mas é a mesma coisa, está certo? E também houve uma definição, uma síntese do que seria isso, como sendo o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir as suas próprias necessidades. Então, aqui, nessa definição aqui, já há uma certa preocupação maior com alguma coisa que possa fazer com que as gerações futuras não consigam viver bem, mas não se explicitava muito claramente. a prudência ecológica ainda seria suficiente para garantir isso, né? Bom, agora assim, vejam bem, a governança ambiental nessa perspectiva se confundia basicamente com políticas desenvolvimentistas acrescidas da preocupação ecológica nos países em desenvolvimento, né? Então, todas aquelas discussões sobre desenvolvimento autônomo, self-reliance, de libertação das relações de independência, já chamada teoria da dependência, a inserção, da inserção subordinada na divisão internacional do trabalho, todo esse debate poderia ser facilmente, absorver facilmente a dimensão ecológica, né? e o meu professor lá em Paris insistia muito em que, por exemplo, o Brasil poderia aproveitar justamente dos seus recursos naturais, renovar, fazer o pro-álcool, enfim, energia renovável, então o Brasil poderia fazer uma civilização da biomassa, uma coisa que ele sempre enfatizava, o Brasil é um dos países mais bem posicionados por uma civilização renovável da biomassa, etc. Para os países desenvolvidos, a recomendação era internamente a promoção também da prudência ecológica, reduzir desperdício, etc., o fim do consumismo, etc., e externamente esses países eram estados, estimulados a aumentar a ajuda externa aos países em desenvolvimento e estava, mais ou menos, seria o suficiente esse tipo de governança mundial em relação ao meio ambiente. Portanto, enfim, com alguns ajustes seria possível do ponto de vista ecológico manter uma trajetória de crescimento econômico mundial que levasse ao fim da pobreza, ao fim do subdesenvolvimento. Agora, é importante notar que nesse mesmo período, até o final do século passado, do milênio, até o final do milênio, houve uma, o progresso técnico havia levado à descoberta de novas formas de exploração, novas matérias-primas ou novas formas de exploração de matérias-primas, afastando o risco de esgotamento. E os preços das matérias-primas naturais, da matéria-prima, dos recursos minerais, caíram sistematicamente, dando margem ao grande otimismo. Grande otimismo. Porém, em 1992, quando se realizou o segundo encontro mundial sobre o meio ambiente no Rio de Janeiro, a Rio+, uma nova edição revista do relatório Limites do Crescimento foi publicada. As projeções foram recalculadas à luz de novas informações tecnológicas e ecológicas. E nesse segundo relatório já houve uma mudança de ênfase. Do risco de esgotamento do meio ambiente como fornecedor de matérias-primas naturais, se passou por uma preocupação do risco de esgotamento, da destruição do meio ambiente como fornecedor de serviços ecossistêmicos insubstituídos. Isso foi uma mudança de ênfase importante e correta, a meu ver, correta. O problema está aqui. Nessa nova ênfase do relatório Beedles, ela vai a favor do desenvolvimento de uma nova abordagem econômico-ecológica. Nesses anos 90 é que se desenvolve a chamada economia ecológica por oposição à economia ambiental neoclássica. Para a economia ecológica, de fato, existem limites ambientais absolutos ao crescimento econômico, medido pelo aumento da produção material energética. Existem limiares de sustentabilidade ecológica que não podem ser ultrapassados. Os ecossistemas possuem um nível de resiliência ecossistêmica e, se ultrapassados, evidentemente, provoca uma ruptura no ecossistema. E, além disso, isso é muito importante notar, a ciência não tem como saber com certeza quais são esses limites. Embora, vocês já viram com o professor Luiz e com outros, todo o esforço que a ciência tem feito para mostrar onde estão esses limites, mas a certeza absoluta não existe. Existe sempre uma margem de incerteza que a ciência não tem como resolver. Portanto, existem riscos de perdas ecossistêmicas irreversíveis, potencialmente catastróficas. Nesse sentido, em algum momento o crescimento crescimento econômico tem que parar e vai parar por bem ou por mal. Esse é o meu ponto. O crescimento econômico vai parar por bem ou por mal. Nós temos que trabalhar para que seja por bem. Mas vamos ver como. Então, isso se remete à segunda pergunta. Se não dá para continuar assim, o que se pode fazer? Está certo? O que se pode fazer? Essa é a pergunta. Nós não sabemos exatamente onde estão esses limites. Eu acho, inclusive, a gente discutiu entre nós aqui, eu acho que é muito arriscado estabelecer datas. Eu acho muito arriscado, não dá para estabelecer dados. Por isso, qualquer decisão, as decisões têm que ser tomadas com base no princípio da precaução. Por precaução, temos que fazer o máximo possível. acatar-se pode ocorrer amanhã ou pode ocorrer daqui a 10 anos ou daqui a 50 anos. Nós não sabemos. Portanto, temos que, por precaução, acelerar o máximo possível a transição para uma economia, para um crescimento econômico menos danoso e para uma economia mais sustentável. Mas aí é que está o problema. A adoção dessa do princípio da precaução requer uma governância complicada e vem se mostrando complicada, como vocês todos estão vendo, nada funciona direito, pois significa mudar o quanto antes de trajetória, o que, por definição, implica em correr em um custo que pode ser bastante elevado sem ter claros benefícios a curto prazo no horizonte. E que mudança é essa dessa trajetória? A meu ver, são três desafios. O primeiro desafio, aumentar a eficiência ecológica. O segundo desafio, mudar de uma sociedade consumista para uma sociedade de consumo. Terceiro, parar o crescimento econômico. O desafio do aumento da eficiência ecológica significa, basicamente, menor uso de recursos naturais por unidade de produção e consumo. Esse desafio não exige uma estrutura de incentivos muito custosa. Já era uma preocupação dos ecodesenvolvimentistas. É claro que, veja, eu digo, não é muito custoso melhorar a eficiência ecológica, mas às vezes é até difícil. Por exemplo, vou dar uma coisa mais trivial do mundo, é a sacolinha de plástico no supermercado. Custaria substituir uma sacolinha de plástico com uma sacola que a gente levasse de casa ou mesmo uma sacola de papel? Isso já foi feito em alguns países. No Brasil, não há meio, ninguém consegue fazer isso. está certo? Então, uma coisa que seria trivial, nada custoso, ninguém consegue fazer. Então, isso dá já uma ideia de que não é tão simples assim. Mas o exemplo, mas nem tudo é sem custo importante. Tem coisas que são muito custosas. O exemplo mais ilustrativo e espetacular, esse é o fundamental, é espetacular esse caso, que é a substituição dos combustíveis fósseis na matriz energética. Está certo? A produção e consumo de energia, sem dúvida, é uma boa medida do crescimento econômico extraordinário desde o pós-grado. Nos últimos 70 anos, olha que coisa impressionante, nos últimos 70 anos, o consumo de energia foi maior do que a humanidade consumiu durante todo o Holoceno. Ou seja, tudo que a humanidade consumiu de energia durante 11.700 anos foi muito menor do que a humanidade consumiu em 70 anos. Então, por aí vocês veem o fantástico desenvolvimento que ocorreu a partir da Revolução Industrial. O problema é que a maior parte dessa energia é gerada através da queima de combustíveis fósseis, que é uma energia suja, primitiva. Quer dizer, tudo que a gente queima 100% vira gases de efeito estufa pela primeira lei da termodinâmica. Não há meio mais poluidor de produção de energia do que queimar combustível fóssil. É primitivo, sujo, e nós continuamos dependendo em 70% dessa energia. Portanto, é urgente e imperativo substituir a energia fósseis por outras formas mais limpas. A má notícia... Bom, a boa notícia é que tecnologicamente é possível, já existem alternativas. A má notícia é que a governança para conduzir essa transição é extremamente complicada. foi feita uma tentativa pioneira. Quanto tempo falta para começar a discussão? 15 minutos? Olha, o pessoal... Não, acho que pode... Assim, tem variado, mas se você quiser, você tem até cinco horas para falar, até cinco. Ou seja, mais meia hora. Maravilha, maravilha. Eu tenho falado no máximo 45, pessoal, porque já logo entrei em debate. Mas está bom, cinco horas, está bom. Então, vejam bem, uma primeira tentativa de acelerar a transição para energias limpas foi o protocolo de Kyoto, né? Foi assinado em 97, dezembro de 97, lá no Japão, né? Por 192 países, mas no final só entrou em vigor em 2005, após a ratificação pela Rússia, em novembro de 2004, né? Com a ratificação pela Rússia, se atingiu um número de 55 países que juntos produziam 55% das emissões do gás de efeito estufa. Os Estados Unidos não ratificaram, como vocês sabem, também ficaram de fora países grandes em desenvolvimento como a China, Índia e Brasil. E esse acordo expirou em dezembro de 2012 sem ter atingido seus objetivos. Bom, nós vamos ver por que isso não aconteceu, mas vejam bem, do ponto de vista teórico da economia ecológica, do ponto de vista teórico, esse protocolo, a concepção desse protocolo era ideal. Era ideal porque, primeiro, estabelecia uma escala de emissões que se considerava minimamente sustentável. Isso é importante para a economia ecológica, estabelecer uma meta sustentável. É fundamental para nós, economistas ecológicos, ter metas sustentáveis a serem atingidas, o que a gente chama de escala. Então, foi estabelecida uma escala de emissões, que na época a escala era reduzir as emissões de pelo menos 5,2% em relação aos níveis de 1990. Essa escala foi intensamente negociada com base no princípio da precaução, reduzir ao máximo possível, tendo em conta, por um lado, o risco não mensurável de catástrofe e, por outro, o custo econômico mensurável da redução. Para alguns países da União Europeia, essa meta representava algo como uma redução de 15% das emissões esperadas para 2008, ou seja, uma redução expressiva em quatro anos. Então, era relativamente ambicioso o protocolo de Kyoto como meta. Então, além de estabelecer uma escala de emissões que se considerava sustentável, o acordo previa uma distribuição das responsabilidades, cotas, pela redução das emissões entre os países signatários, e todos com cotas, distribuição essa que todos estavam de acordo por ser justa. O critério para a distribuição é a justiça, ser justo, como o critério para a escala é a sustentabilidade, ser sustentável. Isto é, ser justo de acordo com o tamanho da economia e seu histórico, etc. A escala requer um critério de sustentabilidade para ser definida e a distribuição das responsabilidades requer um critério de justiça para ser efetivada. Finalmente, foi prevista uma grande flexibilidade para cada país signatário na alocação dos recursos a serem investidos, ou seja, quanto de recursos seriam investidos para cada país na redução das emissões. E, de acordo com a economia ecológica, a melhor maneira de alocação mais eficiente é aquela que é guiada pelo mercado. O mercado é o guia ideal para a alocação, para o investimento dos recursos. O mercado deveria ter um papel decisivo. Isso foi tecnicamente possível de fazer, porque, veja, do ponto de vista ambiental, o local da redução das emissões não tem importância. Tanto faz reduzir emissões de um lado ou de outro, a atmosfera é uma só. Então, seria possível para um país com custo de redução de emissões superior a outro investir parte da sua cota em países com menores custos de redução das emissões, criando um mercado de carbono. Então, se for o primeiro mercado de carbono, depois outros mercados de carbono surgiram, mas se for o primeiro mercado de carbono que surgiu entre países, países. Aí surge a ideia, essa ideia do MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, foi uma ideia da equipe brasileira, da missão brasileira nesse encontro. Foi a missão brasileira que teve a ideia... Alô? Inclusive, ele foi o aluno que se formou com a segunda pior nota. Tem alguém falando aí? Alguém que estava com o microfone aberto, já fechei. Bom, essa ideia do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo foi uma ideia da missão da representação brasileira para incluir os países não signatários como beneficiários desses investimentos, né? De maneira que seria uma solução ganha-ganha, realmente. A ideia é maravilhosa, veja, os países desenvolvidos sairiam ganhando na redução dos custos de redução das emissões, está certo? A Alemanha que teria que desativar usinas caras, lá poderia abater parte das suas emissões reflorestando países como o Brasil, por exemplo, investindo em projetos de tratamento de lixo do Brasil, coisas desse tipo, né? E os países subdesenvolvidos se beneficiariam, portanto, desses investimentos, né? Então, o MDR é uma ideia excelente, só que não funcionou. Ótima ideia, mas não funcionou. Como vocês podem ver, o protocolo de Quioto tinha tudo para dar certo e deu tudo errado, certo? Tinha tudo para dar certo e deu tudo errado. Bom, uma das explicações do fracasso do protocolo de Quioto foi, sem dúvida, o fato que as economias emergentes do porte comum da China, da chinesa, indiana, têm ficado de fora, né? A China já estava em vias de se transformar no segundo maior poluente do mundo, etc. Então, um acordo que deixa de fora um gigante como a China já fica complicado. Porém, a razão de fundo que explica, inclusive, a exclusão dessas economias naquele momento é o custo da transição para a energia limpa. Naquele momento, existiam alternativas tecnológicas, mas eram pouco competitivas. Hoje, a energia solar e a energia eólica já são competitivas, mas precisam de uma solução para problemas de estocagem de energia para realmente representarem uma solução para a produção de larga escala. Existe a possibilidade de novos tipos de geradores nucleares, mais seguros, mas há uma barreira grande em alguns países, enfim. Tecnologicamente, existem alternativas, porém, são custosas ainda. são competitivas, mas dependem de soluções ainda que precisam de incentivos. Permanece, portanto, um custo econômico como uma barreira para a aceleração da transição. É o que explica, do mesmo modo, as dificuldades do Acordo de Paris. O Acordo de Paris veio substituir o protocolo de Kyoto. Foi negociado durante a COP21 em Paris e aprovado em dezembro de 2015. A diferença do Acordo de Paris é que não há uma escala definida como foi definida no protocolo de Kyoto. Havia uma preocupação simplesmente de não chegar, de não ultrapassar dois graus centígricos de aumento da temperatura, de preferência ficar em um aumento de um grau e meio. E os países eram, se responsabilizavam em fazer, digamos, o máximo possível para evitar isso. sem estabelecimento de metas rígidas para cada país, obrigatórias, etc. Ainda assim, apesar de ser um compromisso muito menos rígido do que o protocolo de Kyoto, também não deu certo. Os Estados Unidos abandonaram o acordo e a França, por exemplo, tentou aumentar o preço do gasolina em função do Acordo de Paris e aumentou em 6% e houve uma explosão da revolta, dos coletes amarelos. Enfim, ninguém está conseguindo andar muito. Quer dizer, ninguém não. Há países que estão indo melhor ou piores, mas vocês já viram isso, com certeza, com outros colegas. Não há muito otimismo que o protocolo, que o Acordo de Paris possa realmente ser cumprido. no caso dos Estados Unidos, mas uma das razões da saída foi justamente a tecnologia fracking. É uma revolução que está acontecendo nos Estados Unidos. Aconteceu, enfim, o fracking permite a extração do gás de xisto, que simplesmente tornou os Estados Unidos autossuficiente. Mais do que isso, os Estados Unidos logo mais ultrapassaram a Arábia Saudita como exportador de combustíveis fósseis. Então, é um negócio de louco, quer dizer, é um negócio monumental, monumental, o que mostra que a mostra, na verdade, o que o super otimista Julian Simon, que morreu há alguns anos, que dizia que tudo poderia ser resolvido, os economistas gostam de citar a revolução do fracking para dizer, olha, o Julian Simon tinha razão, tecnologia resolve tudo, resolve tudo. De fato, de fato, as limitações ambientais não se devem ao meio ambiente como um provedor de matérias-primas, como eu disse. A quantidade de recursos minerais presentes na crosta terrestre é colossal, gigantesca, monstruosa. Se tudo que existe de combustíveis fósseis for queimado para geração de energia, o planeta simplesmente seria destruído pela poluição e aumenta a temperatura. Está mais do que claro agora, e o segundo relatório de limites do crescimento de 92 já anunciava isso, que o grande fator limitante é o meio ambiente como provedor de serviços de ecossistemas, regulação climática, provimento de água, reciclagem de carbono, nitrogênio, biodiversidade, etc. ou seja, resumindo, resumindo, esse é o que é fundamental, o uso desmedido do meio ambiente como provedor de matérias-primas destrói o meio ambiente como provedor de serviços ecossistêmicos. Essa é a grande constatação depois de décadas, é isso aqui, esse é o grande desafio, não é um problema de escassez de recursos naturais, é um problema de escassez de serviços ecossistêmicos. Bom, muito bem, então nós temos o primeiro desafio é esse, começando pela urgência em substituir os combustíveis fósseis. Em relação ao segundo desafio, que é a passagem de uma sociedade consumista para uma sociedade de consumo, primeiro vamos fazer uma distinção entre sociedade consumista e sociedade de consumo. Sociedade de consumo é aquela onde as pessoas têm escolhas para além do consumo mínimo de subsistência. A revista Economist propôs definir uma sociedade como uma sociedade de consumo aquela em que a maioria das famílias possui pelo menos um terço da renda acima do nível de subsistência. A sociedade de consumo emerge com a Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial, não havia sociedade de consumo, evidentemente. A sociedade consumista seria aquela em que o consumo se torna o principal meio de emulação social, uma busca constante por bens posicionais. Bens posicionais são aqueles que indicam status. Tem uma montanha de bens posicionais ideias de tênis com marca X, Y, Z, relógio, sei lá o que, carros, enfim, é uma pletora de bens posicionais que as pessoas anseiam por possuir, além de comportamentos compulsivos relacionados ao ato de comprar. Também isso é uma característica da sociedade consumista. As pessoas que têm que comprar o tempo todo, saem todo dia que têm que comprar alguma coisa se não entrem em crise psicológica. Enfim, nos anos 70, o professor Richard Easterling, analisando as pesquisas sobre a sensação de felicidade correlacionadas com o nível de renda, constatou que veio ser batizado como o paradoxo de Easterling. O que é isso? Em um primeiro momento, no mesmo período de tempo, ele observou que aumenta a sensação de felicidade conforme se passa de uma faixa de renda mais baixa para faixas de rendas mais altas. O que é compreensível. Porém, em séries temporais, essa correlação desaparece. Ou seja, eu falo de uma pessoa ter uma renda maior que a dos seus antepassados, não a torna mais feliz por isso. A explicação para esse fato é que, uma vez satisfeitas todas as necessidades básicas, o nível de satisfação com o poder de consumo passa a depender cada vez mais da comparação com o grupo de referência de cada pessoa. Por exemplo, se no grupo de referência da pessoa todos têm carro com ar-condicionado, esse atributo passa a ser uma condição de satisfação. Possuído não a torna mais feliz do que seus antepassados que não tinham esse conforto. entretanto, o ar-condicionado representa efetivamente um ganho de conforto. O problema com o consumismo é que cada vez mais o consumo se torna pautado por bens posicionais que não mais representam um ganho de qualidade de vida. Então, é preciso ter cada vez objetos distintos para estar equiparado ao grupo de referência. É preciso sempre consumir mais para ficar no mesmo lugar em termos de satisfação. O Richard Eastern usava a imagem de uma esteira de academia para ilustrar o problema. É preciso sempre estar andando, 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 para ficar no mesmo lugar. Se parar de consumir, fique infeliz. Mas consumir também não aumenta a felicidade, porque os outros também estão consumindo. Então, é essa imagem do consumismo que só leva ao consumo de recursos naturais, não leva a um ganho de felicidade, a um ganho de satisfação. Bom, a questão é como transitar de uma sociedade consumista para uma sociedade de consumo? Essa é uma pergunta. Qual a estrutura de incentivos necessária para acelerar essa mudança de padrões de consumo? em se tratando de mudança de padrões de consumo? É preciso considerar as mudanças que não têm a ver com o consumismo especificamente. Trata-se da substituição de bens ambientalmente mais impactantes por bens mais amigáveis ecologicamente. por exemplo, preferir produtos mais naturais, não usar sacolinhas de plástico nos supermercados, etc. Essas são substituições relativamente simples de se fazer, embora, como eu disse, no caso da sacolinha de plástico no Brasil não há meio de avançar. A possibilidade de políticas ambientais mais fortes, mais incisivas, taxação, proibição de uso, etc., na indução dessas mudanças vai depender do nível de consciência ecológica da população, se a população aceita ou não. É uma questão política, depende do nível de consciência ecológica. Agora, no caso da quebra da lógica do consumismo, os obstáculos são maiores ainda e mais dependentes do aumento da consciência ecológica. Aí também é isso. Há indícios, há algum indício que em alguns lugares os jovens, parece que os jovens estão fazendo alguma transição, um dos símbolos máximos de consumo como o carro está deixando de ser um objetivo, embora, é claro, a existência de alternativas de transporte venha a ajudar nesse sentido, Uber, etc., mas eu diria que em alguns países europeus, em alguns, pelo menos uma parte dos jovens, parece que está pensando diferente. A ver, é uma questão de consciência ecológica. Bom, finalmente, em relação ao terceiro desafio para o crescimento econômico, medindo pelo aumento da produção material energética. Essa é a condição que o Herman Day chamava de estado estável, estado estacionário, quando a economia passa só a reproduzir, reproduzir, produzir aquilo que ela precisava consumir sem aumentar o consumo. Primeiro, precisa passar da sociedade consumista para a sociedade de consumo, evidentemente, para chegar aí. O Japão, por exemplo, faz 20 anos que não cresce, e é um caos interessante, eles estão se virando lá, estão conseguindo manter, eles não caíram de nível de vida, porque a população também não cresce, ao contrário, a população japonesa está se reduzindo. eles não têm imigração, porque não permite a imigração, então a população está estável ou declinante, e eles estão conseguindo manter o emprego. Esse é o grande desafio, estão conseguindo manter o emprego. Então, como a economia, o Japão é um caso de economia estacionária, de crescimento zero, que não entrou em crise por causa disso, está certo? Então, é um caso interessante de se observar. agora, em outros países, não crescer é um problema em princípio, porque o crescimento econômico foi o que permitiu que o emprego continuasse expandindo, apesar do progresso técnico poupar trabalho, ou seja, o emprego vinha sendo substituído por máquinas, etc., no entanto, a expansão da economia fazia com que o emprego aumentasse na frente da destruição do emprego pelas máquinas, etc. Porém, as novas tecnologias de automação e inteligência artificial poderão acabar com esse histórico. Mesmo em situações de estabilidade demográfica, sem expansão da oferta de mão de obra, a oferta de empregos poderá ser menor do que a demanda. Isso é uma preocupação, está certo? Como enfrentar isso? Em princípio, existem soluções complementares num primeiro momento, mas são difíceis de implementação, por exemplo, de implementação complicada, que é no mercado de trabalho globalizado, que é a redução da jornada de trabalho e a renda mínima universal. De qualquer modo, essa é uma longa discussão que entra no campo aqui da macroeconomia ecológica, como gerir uma economia que estabiliza o crescimento. Obviamente, a pré-condição para isso é o atingimento de um nível de consumo que seja considerado satisfatório para o conforto material, para o bem-estar material. Então, existe, como eu disse logo no início, o problema é que boa parte da população mundial é pobre e mesmo que não adote, vejam bem, isso é importante, não perder de vista, mesmo que essa população no seu processo de melhoria de vida não adote hábitos consumistas, mas simplesmente tenha acesso ao conforto material satisfatório, está certo? Só isso já implica um aumento significativo do crescimento econômico, está certo? não tem como atingir um nível satisfatório de bem-estar material sem o processo de crescimento. E o crescimento econômico é um imperativo político já para todos os países. Não há um país no mundo, talvez com exceção da Coreia do Norte ou Cuba, onde os governos não busquem o crescimento econômico. crescimento econômico é uma demanda da população e não há governo democrático pelo menos que se sustente nem autoritário porque a China na hora que parar de crescer a China o Partido Comunista Chinês vai se ver em apuros. O maior legitimador hoje do Partido Comunista Chinês é o crescimento econômico chinês. Então o crescimento econômico vai continuar e nós temos que pensar como ele pode continuar sem provocar uma catástrofe. é a meu ver a condição fundamental sine qua non para isso é a substituição da matriz energética substituição do combustível fóssil na matriz energética rapidamente temos que substituir isso o mais rápido possível por fontes não emissoras de gases efeito estufa esse é o primeiro ponto absolutamente central e o segundo ponto que é factível em princípio também parar a erosão da biodiversidade a erosão da biodiversidade ela é também é possível de ser o aumento da produção de alimentos para sustentar a população mundial não necessita a redução do que resta de áreas florestadas por exemplo é possível obter essa produção de alimentos de outra maneira o Brasil é um exemplo trágico trágico porque o Brasil é a segunda maior potência agrícola do planeta vai se transformar na primeira não precisa desmatar para aumentar a produção e está desmatando a Amazônia está sendo desmatada não é para aumentar a produção de alimentos está certo ela está sendo destruída por outras razões não tem nada a ver com agrobusiness tem a ver com a apropriação de terra pública tem a ver com um medo um medo atávico um medo ancestral quase ancestral dos militares de que se a Amazônia não for cortada de estradas ocupadas nós vamos perder a Amazônia quem é jovem não se lembra mas enfim nos anos 70 quando se construiu começou a constrada transamazônica o slogan era integrar para não entregar a ideia da Amazônia florestada sem estradas era uma coisa que causava medo e continua causando medo continuam sendo projetadas estradas no meio da Amazônia no meio da floresta a estrada hoje o maior risco que existe na Amazônia é Manaus Porto Velho Porto Velho Manaus a estrada está projetada existe uma parte já funcionando mais ou menos e se não houver muita pressão vai ser asfaltada construída aquela estrada porque é uma força parece que incontrolável e não é uma questão de simplesmente áreas para produção agrícola é simplesmente um medo de não ter a Amazônia integrada então há uma pressão os interesses locais não tem essa força toda para fazer com que se construa Porto Velho em Manaus esse medo de perder a Amazônia o que é ridículo hoje em dia militarmente não tem mais nem sentido isso mas infelizmente continuam estradas sendo projetadas e construídas no meio da floresta Amazônica então se nós não conseguimos parar isso nós sabemos já foi discutido vocês já discutiram ao longo do curso possibilidades do que pode acontecer se a floresta Amazônica for destruída em uma proporção razoável ela não vai ser inteiramente destruída mas tem um limite chamado um limiar de resiliência da floresta que vem sendo discutido por vários especialistas Carlos Nobre e outros especialistas que estão discutindo se nós estamos chegando ou não perto desse limiar o fato é que não é necessário essa área da floresta Amazônia não é necessária para a produção agrícola brasileira enfim para fechar isso quer dizer os dois grandes ameaças hoje ambientais que são a emissão de gases feita estufa e a erosão da biodiversidade elas podem parar sem ameaçar a produção de alimentos para a humanidade esse é o ponto não é não é necessário continuar avançando sobre áreas naturais para obter alimentos não é necessário continuar usando carvão combustíveis sócios para a produção de energia existem alternativas então é uma corrida contra o tempo é isso obrigado certo muito obrigada pela aula muito obrigada pela participação aqui na disciplina eu vou abrir o fórum aqui que o pessoal vai postando perguntas e eu vou começar a te passar as perguntas estão no fórum então tá bem então eu perdi numa hora que eu fui fui distraída mas eu não ficou tão claro para mim quando você estava falando de a diferença entre recursos naturais e serviços ecossistêmicos você falou que não é uma questão de deixa eu botar o fone de ouvido aqui que está dando um eco aqui pode dizer você tinha falado que não era uma questão de recursos naturais e sim uma questão de serviços de perda de recursos naturais e sim uma questão de perda de serviços ecossistêmicos mas os recursos naturais não estão intrinsecamente ligados aos serviços ecossistêmicos não, não, não não com o serviço ecossistêmico então eles estão dentro da crosta terrestre então combustível crosta nesse sentido quer dizer então esse é o ponto tá então é um esclarecimento importante esse obrigado pela pela pergunta aí tem uma pergunta aqui do Axel que fala o senhor poderia nos falar um pouco sobre o que vem a ser chamado de decrescimento sim, posso decrescimento é a ideia de alguns países já poderiam pelo decrescer ou seja reduzir a produção material energética porque uma parte do consumo material energético desses países não traz nenhum bem-estar e é verdade é verdade eu diria que nos Estados Unidos 20% do PIB não acrescenta absolutamente nada ao bem-estar dos americanos poderia ser simplesmente eliminado sem maior é puro lixo de consumo certo não serve pra nada a não ser nessa corrida que eu falei de bens posicionais etc então é possível então teoricamente tecnicamente é possível que os Estados Unidos diminuem 20% o PIB sem nenhum decréscimo do bem-estar material né obviamente é politicamente inviável isso mas decrescimento é isso os países que já estão com um nível de renda elevado e mudando seu perfil de consumo de maneira ao longo do tempo até é possível mudando seu padrão de consumo de maneira a reduzir o consumo material energético nesse sentido é possível decrescimento tá dinamicamente no tempo tem uma pergunta aqui do Rodrigo que diz como tirar ainda mais pessoas da pobreza e colocá-las na sociedade de consumo sem mais crescimento não o Rodrigo é isso que eu disse não é possível né não é possível veja para vocês fazerem uma conta assim uma conta geral veja hoje o PIB mundial é estimado em cerca de 100 trilhões de dólares tá 100 trilhões de dólares desses 100 trilhões de dólares o mercado de bens de luxo representa 1 trilhão e 500 bilhões de dólares mais ou menos certo então apenas 1,5% do PIB mundial então 98,5% do PIB mundial é composto de mercadorias de de bens enfim consumo de energia e responde pelo bem-estar material de uma parcela da classe média da classe média mundial classe média mundial representa algo como 15 né 15 a 20% da população mundial estaria na sociedade uns 20% da população mundial já estaria na sociedade de consumo certo e o restante do PIB mundial vai para algo como 75 a 80% da população né que subconsome que é pobre etc então não tem como não haver crescimento para esses 80% da população mundial aumentar seu padrão de energia mesmo se nós eliminássemos toda a produção de iates aviões etc Mercedes-Benz ou o que seja não faria a menor diferença menor diferença para a pobreza mundial portanto é preciso o crescimento econômico tem uma pergunta do Luiz Gustavo agora aparentemente hoje o consumismo da nova geração está travestido de experiência digamos que o carro foi substituído pelo mochilão na Europa quais os passíveis ambientais gerados nesses novos hábitos de consumo eles podem ser internalizados olha viagem vai ser sempre uma coisa boa eu diria que a humanidade inteira quer viajar com mochilão sem mochilinha etc então é claro para viajar precisa gastar energia energia então eu eu creio que se nós fizermos bem feita a transição para uma fonte limpa de energia vou dizer uma coisa esqueci de dizer não nós vamos se não houver catástrofa ambiental vejam bem eu acho que pode haver uma catástrofa ambiental eu já disse até eu já discuti com o Luiz várias vezes eu acho que pode haver uma catástrofa ambiental mas se não houver catástrofa ambiental tá nós vamos ter energia limpa infinita volto a repetir nós vamos ter energia limpa infinita tem várias pesquisas em andamento até incluindo fusão nuclear etc então energia se nós conseguimos passar a barreira da catástrofe até não sei lá quando nós vamos ter energia limpa infinita portanto todo mundo mundo inteiro vai poder fazer mochilão mundo inteiro mochilão para todo mundo então hoje a pegada ecológica do mochilão é a energia você tem que tomar um avião mas essa é a principal pegada ecológica só vai acabar quando a gente substituir os combustíveis fósseis da matriz energética certo tem uma outra pergunta aqui que eu que fiz que era relacionado você falou que as áreas agrícolas atuais seriam suficientes para alimentar toda a população eu concordo que assim ainda há espaço para melhorar inclusive a produtividade dessas áreas porque tem muitas áreas que elas tem uma agricultura que não é eficiente eu sei que ainda existem processos que permitiriam melhorar tudo isso isso se você considerar a população que a população humana não vai continuar crescendo mas se ela continuar crescendo na taxa que ela está crescendo eu venho repetindo isso porque teve um slide que foi em uma das primeiras aulas que foi um slide da Simone que mostrava que nos últimos 100 anos a população quadruplicou então que é uma coisa que também não aconteceu em todos os 11 mil anos anteriores até o início do século passado a gente tinha 2 bilhões de pessoas e a gente agora está chegando quase perto dos 8 bilhões de pessoas então eu queria que você discutisse um pouquinho isso porque tudo bem a gente tem terra se a população continuar mais ou menos estável mas se ela continuar aumentando nessa taxa não há terra que sustente certo? Gabriela a população não pode crescer perpétuamente claro né o o atualmente e nem essa taxa que ela está crescendo agora atualmente a população já não é um problema na verdade o Brasil por exemplo já vai começar a decrescer a população by the way diga-se de passagem a partir de 2040 a população brasileira começa a decrescer então na América Latina inteira a tendência da demografia é zero na Europa já há muito tempo Estados Unidos etc etc Japão na China etc o único lugar no mundo os únicos lugares no mundo onde tem taxa de crescimento demográfica maior é na África e em alguns países asiáticos na verdade praticamente todos os países asiáticos a taxa está se aproximando de zero incluindo incluindo países muçulmanos asiáticos Bangladesh o Paquistão não tanto mas ainda assim está caindo o Irã o Irã por exemplo país muçulmano chiita o chiismo é sinônimo de fanatismo os mulás iranianos dia sim dia também estão na televisão dizendo que as mulheres iranianas aumentaram a taxa de natalidade e elas se recusam então veja natalidade não é um problema acabou existe alguns lugares na África sim na África tem dois ou três países os demógrafos eles são especialistas em errar como os economistas os demógrafos erram sempre praticamente então estão prevendo por exemplo na Etiópia na Nigéria e Congo você vê demógrafos prevendo que cada um desses países vai ter 500 milhões de habitantes em 40 anos 50 anos tá certo 40 bom eu duvido eu duvido eu duvido mas enfim é isso existe portanto o problema demográfico hoje a discussão está reduzida a algumas regiões da África basicamente no resto do mundo já não é mais um problema quer dizer é um problema em países que já estão super povoados tá certo já são super povoados aí é um problema mas não é mais um problema mundial a população mundial vai se estabilizar por volta 2050 em 9 bilhões mais ou menos por aí talvez seja muito tarde já né 2050 não não o problema é a população vai estar o problema até 2050 é a emissão de gases de estufa muito mais importante isso como ameaça uma ameaça global até 2050 a grande ameaça global eu diria assim eu concordo se chegarmos em 2050 com 70% da matriz energética dependendo de combustível fóssil acabou o mundo eu acho não é porque até lá a taxa de crescimento econômico mundial vai continuar eu diria que o mundo vai continuar crescendo a 3, 4% ao ano nos próximos 30 anos o mundo como média está certo então isso aí 30 anos 3, 4% nós vamos praticamente quadruplicar quintuplicar o PIB mundial você imagine quadruplicar quintuplicar o PIB mundial com 70% da energia dependendo de combustível fóssil como é hoje não precisa ser não precisa ser gênio para achar que não é possível não é possível vai ser uma poluição monstruosa certo tem uma pergunta aqui agora do Felipe excelente aula professor Ademar como o senhor vê os movimentos do mercado financeiro Bavos BlackRock em direção a preocupações ecológicas seria mais um caso de marketing verde olha o marketing sempre vai existir as corporações vão sempre adotar o slogan do dia sabe vão sempre adotar o slogan do dia seja qual for ele o fato é que é preciso os interesses de um lado evidente o business é usual evidente que tem uma inércia uma inércia aliás como eu disse a revolução do fracking nos Estados Unidos deu uma força gigantesca ao business do combustível fóssil está certo então única maneira de porque é barato o Estados Unidos está com gás barato como é que nós vamos fazer face porque não é só uma questão porque o poder de lobby tudo bem existe o poder de lobby mas atrás do poder de lobby tem o mercado consumidor que não quer pagar mais caro a energia não quer pagar mais caro a energia é isso que os políticos entendeu não querem pagar mais caro a energia tem os empregos também ligados ao setor energético aliás aliás o próprio Biden não sei se vocês viram o Biden já está acenando mudou completamente o discurso está acenando bandeira branca para o para o para o para o business do está indicou já até indicou lobista do da indústria do 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 fracking então é isso quer dizer existe eu acho que a única maneira de mudar isso é uma 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 rápida aceleração da viabilização de tecnologias alternativas não e aí sim precisa política pública financiando pesquisa fazendo o máximo possível porque eu acho que até já existe um certo nível de consciência ecológica que poderia aceitar um gasto maior de subsídios em energia alternativa mas é preciso que a população pressione realmente e aceite pagar um pouco mais para ter uma transição energética mais rápida certo tem uma pergunta do Humberto Ademar você poderia indicar bibliografia sobre desenvolvimento sustentável economia ecológica consumo e limites ao crescimento se possível bibliografia em português sim sim eu posso passar depois mais alguma coisa já indiquei aí né tá aí na lista né depois me passa que eu posto no clássico eu vou ver além de inglês em português o que poderia ter nessa linha aí na verdade inclusive eu traduzi um livro do Daily eu posso passar em PDF eu até editei um livro do Daily economia ecológica que no final foi uma edição limitada mas aliás eu poderia disponibilizar essa cópia em PDF já ajudaria é um livro de divulgação é um livro manual de economia ecológica mas enfim eu vou fazer essa lista legal uma pergunta do Rodrigo pensando nessa questão do decrescimento como se mensura o bem-estar dos indivíduos para se justificar o quanto podemos diminuir do PIB de um país por exemplo olha isso não é uma coisa que se possa decidir assim pode ir até aqui então vamos fazer até ali não tem como fazer isso a possibilidade de um decrescimento dinâmico como eu chamei através de uma mudança de padrão de consumo só vai ser possível com mudança de valores mudança de valores no sentido de um de um de um de um de vida um ideal de vida que não passe pelo consumo que o consumo seja um meio de ter conforto material mas que as pessoas tenham outros objetivos na vida do que comprar um carro x ou um sapato x y quer dizer é por aí quer dizer é preciso realmente superar o consumismo vocês podem me dizer ah bom mas tudo é montado para isso claro é propaganda etc então para que isso possa mudar é uma coisa quem começou primeiro é preciso consumir vejam bem a vontade de consumir é algo inerente ao ser humano a humanidade passou a maior parte da sua existência sub sub consumindo na miséria são 100 mil anos de miséria a partir do momento que passa a ter possibilidade de abundância é natural que haja um desejo de aumentar o consumo então o consumismo não é uma coisa incompreensível não é uma coisa incompreensível mas então mas isso só muda com consciência ecológica enfim educação ambiental é um processo societário não tem como fazer por decreto os governos vão até certo ponto claro você pode ter governo mais criativo mais lideranças mais efetivas podem ir mais longe estão tantas variáveis mas eu diria assim a barreira básica é o que a população entende que ela gostaria de consumir como ela gostaria de viver então essa é a barreira quais são os modelos de consumo então é um processo que está sendo mudado aos poucos há uma discussão enorme mas enfim quando se passa a olhar no Brasil olha o Brasil qual é o sonho de consumo da grande parte da população brasileira o movimento ambientalista brasileiro conseguiu sair da bolha pergunto eu conseguiu sair da bolha o movimento ambientalista brasileiro vai além de uma bolha da classe média essas são as questões que tem que ser respondidas certo pergunta do Humberto você acha realista os países desenvolvidos abrirem mão do crescimento para os países pobres poderem crescer não não acho realista dessa maneira assim vamos parar agora para os outros crescerem eu acho que os países desenvolvidos já estão crescendo muito pouco eu diria que em princípio eles não precisam veja para os outros crescerem não precisa os países desenvolvidos não precisam parar de crescer é preciso que todo mundo algum dia pare de crescer não é um jogo de soma zero nesse momento quer dizer se você pensar o crescimento médio na Europa hoje está em 1,5% a um ano por aí e em boa parte dos países europeus a demografia é estável então o crescimento de boa parte dos países europeus provavelmente vai se encaminhar para alguma coisa próxima do Japão quer dizer alguma estabilidade os Estados Unidos é o país que mais cresce nos países desenvolvidos os Estados Unidos sim é o país que mais cresce mas também é o país onde a população cresce por causa da imigração né então os Estados Unidos é um caso à parte né um caso à parte porque é um país super desenvolvido com população crescente é o único caso no mundo de países desenvolvidos com população crescente a população americana vai chegar a 400 milhões de habitantes no ano de 2050 né quer dizer então esse é um fenômeno completamente à parte é tem mais uma pergunta aqui que na verdade o Bruno vai fazer Bruno César quer perguntar Bruno sim boa tarde professor obrigado pela aula eu estava pensando se existe alguma análise que o senhor poderia compartilhar com a gente de além das do pensamento trivial assim por que que essa característica dos Estados Unidos de sempre rejeitar os ratificação de protocolos e tals porque será que é só o consumista ou existe mais alguma coisa além obrigado olha isso é uma pergunta complexa Bruno eu acho que primeiro porque realmente os Estados Unidos tem esse essa diferença em relação aos outros países desenvolvidos e ser uma nação que que cresce né por causa da imigração é um país tem essa essa efervescência cultural etc né e então isso é um pano de fundo né é eu acho que em parte também nos Estados Unidos é muito viva a reação contra um ambientalismo que é muito anticapitalista então nos Estados Unidos a reação do negacionismo pro business é muito mais marcada eu diria que é o lugar onde essa essa polarização é a mais marcada né de um lado o ambientalismo anticapitalista e de outro lado o negacionismo pro business então talvez pela pela forma como os Estados Unidos se desenvolveu é o é o centro do capitalismo mundial é o país onde é tudo que existe em inovação que mudou a vida no mundo inteiro nasceu lá é tudo não há nada praticamente nossa vida inteira hoje é pautada pelas inovações tecnológicas que surgiram nos Estados Unidos né internet celular tudo então é um é um caso diferente então há quando eu acho que aí é um desafio de linguagem talvez eu acho que nos Estados Unidos esses acordos internacionais são percebidos por uma grande parte da população como tentativas de cerceamento da potência americana então eu acho que é isso a ideia de nós de um mundo que não um mundo pouco dinâmico um mundo enfim que quer cercear a criatividade cercear enfim o dinamismo do povo americano tem um pouco disso também bom não temos mais perguntas no fórum no momento Luiz você quer falar alguma coisa você está com cara de que quer falar Ademar eu só gostaria para você fechar a sua apresentação porque daí a gente consegue ver mais quem está ligado aqui não peraí deixa eu parar não sei se outros colegas querem falar antes nós temos aqui ainda um pouquinho de tempo talvez outros colegas queiram falar antes de mim eu vou ter algumas observações para você mas o Ademar há muitos anos nós conversamos talvez não muitos anos mas muito intensamente portanto ele sabe quais são as críticas que eu faria e ele já tem as respostas então nós não estamos muito muito vamos dizer não somos novatos nessa área talvez outros colegas queiram fazer outras observações Joli apareceu aqui Oi Ademar tudo bem? Oi Joli tudo bem você é era na correria né hoje se tem uma discussão bastante grande em relação à próxima op da biodiversidade que deveria ter acontecido agora em outubro e foi transferida para o ano que vem ainda não se tem claro a data a China fala no segundo trimestre mas a maioria dos países acha que vai ser no final do ano mesmo na mesma época que seria esse ano mudanças transformativas mudanças que seriam necessárias para você de fato conseguir entrar em uma rota um pouco mais sustentável esse é um debate que se faz na área de economia também ou isso tem sido mais restrito ao pessoal da área biológica social a gente às vezes faz umas propostas que do ponto de vista econômico não são viáveis olha Júlio é uma dicotomia realmente entre os economistas boa parte dos economistas a maior parte dos economistas é a economista neoclássico é o mainstream é o ramo da economia dominante eles estão mudando também de certa maneira afinal o prêmio Nobel do ano passado foi para o Nordhaus e foi um dos poucos economistas neoclássicos que por alguma razão misteriosa achou que a questão climática era importante nenhum economista achava isso o Nordhaus achou e faz 30 anos que ele persegue isso mas dentro do campo da teoria econômica neoclássica ele ganhou o prêmio Nobel pelas inovações de modelagem que ele apresentou etc mas a hipótese fundamental a hipótese não postulado fundamental da economia neoclássica ambiental continua valendo para a maior parte dos economistas ou seja não há problema de meio ambiente ou seja o problema de meio ambiente é resolvível no limite substituindo a natureza para o capital volto a afirmar isso pode parecer chocante pode não é chocante é chocante mas os economistas não há problema ambiental nós construímos a natureza substituímos a natureza para o capital isso continua prevalecente não em todos agora isso que você está falando que vocês estão propondo os economistas ecológicos estão de acordo então há uma divisão a economia ecológica exatamente surgiu porque como reação a esse absurdo dos economistas neoclássicos de considerar desconsiderar a ecologia desconsiderar completamente a ecologia há alguns anos há pouco tempo atrás alguns anos atrás tinham economistas propondo medidas de como medida por exemplo para conter o aquecimento da terra construir espelhos gigantes colocar em órbita de maneira refletir a luz solar controlar a chegada da luz solar na terra de maneira esfriar a terra certo então isso foi proposto então substituindo a regulação climática por capital então é isso Jolie nós temos de um lado ainda um grupo importante predominante de economistas que desconsidera essa urgência desconsidera não conhece nada de ecologia não quer saber de nada de ecologia e é um grupo de economistas que está tentando internalizar isso que é a economia ecológica e outros outras variantes que tentam internalizar isso a economia ecológica tentou internalizar tentou não internalizou isso dizendo assim não existe limites existem limiais resiliência de resiliência que os ecologistas afirmam que existe nós acreditamos nisso isso é um fato científico existem limiais de resiliência nos ecossistemas globais que não podem ser ultrapassados então é isso então nós estamos de acordo com vocês agora os economistas em geral não gente mais alguém quer discutir algum ponto Luiz a sua discussão com o Ademar vocês conhecem mas talvez seja interessante trazer ela aqui eu queria assim eu tenho alguns discuridências em suma várias com o Ademar mas digamos que aquela da qual nós poderíamos pensar como um ponto de partida é que o Ademar afirma que nós estamos caminhando para uma catástrofe mas que os limites de resiliência não são conhecidos portanto nós não sabemos quando é que eles serão ultrapassados mas isso não corresponde aos fatos quer dizer não corresponde aos fatos porque alguns limites aquilo que vários estudiosos Timotland antes de mais nada desde 2008 fala do ponto de vista conceitua como o que ele chama um tipping element ou seja um elemento crítico seria vamos assim um elemento de grande escala no sistema Terra que é suscetível de ultrapassar um ponto crítico e o tempo foi usado depois vastamente inclusive pelo Wilson Stephan etc pelo Ramstorff mostra claramente o que alguns desses tipping elements alguns desses elementos críticos do sistema Terra já ultrapassaram a ultrapassagem do ponto crítico nós vemos sempre pelo espelho retrovisor e nós já estamos vendo pelo espelho retrovisor a ultrapassagem desses elementos críticos que eu te dou alguns exemplos o mais importante deles é a criosfera quer dizer não há mais Cristo que faça com que nós paremos de acelerar o degelo das calotas polares e nem do do gelo marítimo do Ártico então isso significa o que? Bom significa uma série de coisas isso desencadeou já um processo que é um processo de alta de retroalimentação então isso vai nos levar claramente a maior liberação de Betano não é que vai nos levar já está nos levando o que se pode duvidar ainda é qual é a taxa de aceleração não se duvida que haja aceleração porque os dados estão aí eles mostram então o primeiro ponto esse ponto é completamente crucial porque como todo mundo diz o que acontece no Ártico e na Antártica não fica só no Ártico e na Antártica então esse é o primeiro ponto o segundo ponto eu acho que o Jolie sabe disso melhor do que eu nós já ultrapassamos o ponto crítico dos recifes de corais por exemplo na grande barreira de coral quer dizer não é possível nós imaginarmos que nós vamos ainda ultrapassar esse ponto crítico que esse ponto crítico é um elemento crítico muito importante do sistema Terra nós já ultrapassamos a temperatura de um grau Celsius e o Argonha de São Meteorológico Mundial nos diz que existe 24% de que pelo menos um ano até 2024 nós ultrapassamos 1,5 grau Celsius e que essa probabilidade aumenta com o tempo então nós temos certeza que até 2024 nós vamos ultrapassar não existe apenas 24% mas nós sabemos que nós vamos ultrapassar já por quê? porque existe um desequilíbrio energético do sistema Terra está entrando mais energia do que está saindo e como está entrando mais energia do que está saindo nós sabemos que nós vamos aumentar isso o James Hansen fala desde 2012 e vários é um conceito científico que nós vamos aumentar então nós sabemos que nós vamos ultrapassar até 2030 pode ser que seja 2031 pode ser que seja 2029 pode ser que seja antes nós vamos ultrapassar 1,5 e nós sabemos que a ultrapassar de 1,5 nos conduz a 2 então isso já está dado agora não vai acontecer no dia 29 de fevereiro ou 28 de março do ano X claro que não mas nós sabemos que isso vai acontecer portanto nós já ultrapassamos o ponto de irreversibilidade do aquecimento um outro elemento que eu acho que é muito importante que a gente perceba é que nós estamos vamos dizer assim claramente num processo de redução da biodiversidade que se você pegar todos os indícios pega o IPBS antes de mais nada mas pega também a União Internacional de Conservação da Natureza pega o Living Planet Index todos esses indícios nos mostram um declínio muito acentuado e em aceleração daquilo que o Ceballos chama de aniquilação eles usam a palavra aniquilação certo o Ceballos o Erlich o Dirso chamam de aniquilação da biosfera então quer dizer esses processos não estão na nossa frente eles estão atrás de nós os impactos podem estar na nossa frente mas esses processos não estão mais então esse é o ponto que me parece o mais decisivo digamos assim no que se refere a ideia de que a sua ideia que você repete sempre nós sabemos que temos pontos de resiliência mas não sabemos quanto ultrapassar eu gostaria de repetir a você que nós já ultrapassamos o lobo já chegou apenas nós apenas não reconhecemos ainda a chegada do lobo mas ele já está aqui ele já está comendo adoidado o nosso o nosso o nosso rebanho entendeu olha eu acho que essa é a questão que me parece que dessa divergência decorrem os demais olha é o seguinte para cada uma dessas statements essas previsões enfim o que dizem esses cientistas existem aqueles que contestam vou dizer a minoria é não é por aí não estou falando o que diz o cientista estou dizendo o que dizem os dados os dados são contestáveis não dados esses dados não eu quero dizer esses dados não tem o ritmo de gelo no ático por exemplo então isso é um dado não é o que o cientista diz a taxa de gelo do ático são muito claras não, não, não veja vamos pegar o exemplo do ático está de gelando no ático está e daí diria o que estão dizendo e daí não, não isso faz paz na natureza é um ciclo geológico vai degelar todo o ático vai não é não é não é isso é bobagem você está falando uma bobagem não, eu estou dizendo estou repetindo argumentos que haja gelo e de gelo é uma questão natural o ritmo em que isso está acontecendo não é natural é uma questão de taxa de de gelo veja bem eu estou fazendo o papel do advogado do diabo o ciclo geológico do sistema terra Luiz talvez eu tenha que colocar de outra maneira estou fazendo o papel de advogado do diabo só isso eu estou repetindo não sou eu que estou dizendo isso estou dizendo os argumentos daqueles que criticam considerando que seria um alarmismo ambiental o fato é que na retórica na retórica nós estamos numa espécie de impasse está certo? num impasse essa é a constatação os efeitos como os efeitos estão para a frente nós podemos ter até ultrapassado ou seja o fato já ocorreu para trás e os efeitos vão aparecer na frente é normalmente funciona assim mesmo a resiliência faz com que se ultrapassa o próprio efeito de resiliência ele é decalado no tempo ele vai para a frente está certo? esse é o problema é precisamente esse um dos problemas e dos perigos porque quando começarem a aparecer os efeitos será tarde demais quando começarem a aparecer os efeitos já foi eu concordo com isso quando começarem a aparecer os efeitos já foi então veja pouco importa se a gente está descortando se a incerteza existe mais ou menos etc o fato é que os efeitos estão para frente isso faz com que a retórica negacionista tenha um peso muito importante tem um peso muito importante então eu não vejo a menor chance de mudança de curso apenas repetindo que já foram ultrapassados e já foram ultrapassados e já foram ultrapassados não vai mudar absolutamente nada então é preciso realmente ter uma atitude que é o princípio da precaução por precaução não é possível continuar dessa maneira e é preciso mudar o mais rapidamente possível é simplesmente uma constatação nós estamos no impasse nós estamos completamente de acordo isso é que nós precisamos claramente mudar isso o mais rapidamente possível isso é mais do que agora veja desde 1979 veja em 1979 faz tempo nenhuma das pessoas que estão nos assistindo aqui tirando os professores havia nascido nessa época em 1979 a conferência de Tóquio a conferência não o G7 se reuniu em Tóquio e fez uma declaração formal no dia 29 de junho de 1979 dizendo o que? que o G7 se comprometia a diminuir as emissões de gás de efeito estufa em 1988 a conferência mundial de Toronto decide pela redução de 20% do CO2 até 2005 em 1989 o parlamento da Alemanha declarou que deveria diminuir em 30% as emissões de CO2 depois houve como você mostrou o protocolo de que outro depois houve e agora chegamos finalmente a enésima capítulo da novela de que nós temos que reduzir o CO2 e até agora não reduzimos e por que que não reduzimos? porque os efeitos porque os mecanismos de mercado não são adequados para esse tipo de decisão esse mecanismo de mercado serve para otimizar a alocação de recursos mas não servem para avaliar quais são os impactos dessa alocação com certeza não mas ninguém diz isso ninguém diz isso mas ninguém diz isso nem os neoclássicos sim mas eu quero dizer mas os mecanismos de mercado são aqueles que estão sendo utilizados até agora o Nordhaus o Nordhaus que ganhou o prêmio Nobel ele não diz isso ele diz assim mas o Nordhaus é exemplo típico de uma de uma como eu chamaria de uma insanidade qual é o nível de aquecimento global que seria ótimo para para que nós conciliássemos crescimento com aquecimento global e ele faz 2 e 3 2 e 3 graus isso hoje uma pessoa que falaria hoje isso passariam dois enfermeiros levariam ela para o hospício não mas eu só quero pontuar o seguinte ele o Nordhaus não deixou de ser neoclássico está certo claro ele não deixou eu já disse desde o começo é apenas ele tem a especificidade de ser uma pessoa que diz que é preciso fazer alguma coisa e aí ele propõe intervir ele propõe intervir é só isso que eu estou dizendo ele não considera que se pode deixar o mercado correr solto ele propõe uma intervenção só que a intervenção dele é dessa maneira ele está falando ah vamos ver se pode ir até quanto ele não sabe nada de ecologia então é isso a pessoa do IPCC hoje você não viu um cara com o Nordhaus dizendo assim não podemos ir entre 2 graus 2 graus e 3 graus quer dizer isso a gente já sabia desde a época em que sei lá o Schell Huber quando a Angélica Angélica como chama a primeira ministra da Alemanha já tinha dito que 2 graus era o limite máximo mas esse é um bom exemplo os prêmios novos de economia discutem na maior tranquilidade vamos para 3 ou para 2 então veja é isso esse é o ponto esse é o ponto nós estamos no impasse nós estamos no impasse esse é um problema por isso que eu acho importante o princípio da precaução para mim é mais importante porque o princípio da precaução ele elimina esse peso de dizer assim não nós estamos assim ou assada ele diz assim é aceitável a maior parte das pessoas concordariam que existe um grande risco e que nós precisamos agir rápido tá certo em princípio o princípio da precaução ele pode agregar mais gente nós estamos vendo sinais perturbadores já tem todos esses trabalhos não vamos não vamos estabelecer data nós temos simplesmente que avançar o máximo possível e precisamos ser sérios nisso isso é algo que é vamos dizer assim aceitável né então é claro que as dificuldades estão aí enfim eu não tenho discordância maior nesse sentido eu acho que há um como eu disse eu acho até que vai haver uma catástrofe provavelmente vai ocorrer o Bruno quer perguntar alguma coisa Bruno Bruno professor para além dessa análise que a gente já já conhece um pouco de possíveis catástrofes que podem acontecer o senhor poderia citar algumas assim que talvez não é muito difundida mas que o senhor verifica como é que é citar uma catástrofe sim que tipo de catástrofe poderia ocorrer ah bom eu entendi como se tivesse ocorrido no passado não no passado teve até algumas mini catástrofes em algumas regiões não eu digo a catástrofe que vai ocorrer bom o exemplo para ficar num exemplo ilustrativo que foi feito um filme sobre isso alguns anos atrás que se o dia depois de amanhã acho que era isso não é isso é um filme que ilustra é um filme que ilustra o tipo de catástrofe que pode ocorrer por exemplo se sabe que o Gulf Stream a corrente de água quente que vai para o norte que faz com que a Europa Ocidental por exemplo seja mais ameno o clima etc enfim que esquenta o norte essa corrente ela há medições há medições que mostram que o aumento da temperatura da Terra pode desviar essa corrente tá certo pode desviar essa corrente então agora esse desvio dessa corrente ela deixar de fazer o percurso que ela faz hoje não é uma coisa que acontece passa pouco a pouco na verdade ela tem esse é um ponto importante que existe momentos de aceleração que não é linear as mudanças esse é um ponto importante que eu acho que eu não mencionei as mudanças não são lineares elas são elas 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 atendem a assumir uma forma exponencial a partir de um certo momento então o que acontece nós temos uma pressão ambiental o aumento da temperatura o aumento da temperatura da Terra vai provocando processos de mudança pouco a pouco porém esse pouco a pouco ele não é constante em algum momento isso explode numa forma exponencial então o filme ilustra uma ideia a ideia de que de repente não é de um ano para outro ou de dois anos em pouquíssimo tempo essa corrente poderia mudar seu curso e gelar o norte então o aquecimento global levaria ao congelamento do norte paradoxalmente então o que fica desse exemplo é isso quer dizer a resiliência ecossistêmica faz com que os efeitos dos impactos ambientais não sejam lineares volto a repetir os efeitos do aquecimento os efeitos do acúmulo de gás qualquer efeito ambiental eles não são lineares chegam ao tipping point um limiar de resiliência então é uma ruptura então essa ideia de ruptura que é importante então não é mudança pouco a pouco a catástrofe ocorre exatamente porque a quebra do limiar de resiliência então a catástrofe sobrevém esse é o problema se fosse tudo linear como pressupõe por exemplo Nordhaus nos modelos dele o Nordhaus supõe que tudo é linear então eles vão calibrando o modelo vão calibrando sobe aqui um pouquinho vai para cá então eles simplesmente ignoram o efeito o efeito da não linearidade que a resiliência ecossistema tem aí que mora o perigo esse é o perigo que os economistas se recusam se recusam a incorporar nos seus modelos porque se o Nordhaus tivesse incorporado esse tipo de não linearidade no modelo dele ele não pensaria da maneira como ele está pensando eu diria uma posso fazer uma observação eu sugeriria a leitura de um relatório que foi feito pelas Nações Unidas pelo escritório de redução de risco de desastres e custo humano dos desastres com uma visão geral dos últimos 20 anos saiu agora esse ano o que nós vemos por esse relatório é que na verdade não é que nós podemos nós já estamos numa violentíssima aumento do número de catástrofes de catástrofes notificadas reportadas então por exemplo de 1980 a 1999 houve 4.212 eventos meteorológicos extremos de 2000 a 2019 nos últimos segundos 20 anos quase dobrou foi para 7.348 desastres ambientais então se você pegar por exemplo casos como eventos de temperatura extrema eles triplicaram nesse período eles estavam assim passaram a 432 é interessante houve um aumento de mortes enorme em relação a isso nós já estamos vivenciando catástrofes que são muito importantes porque 13% a mais dos números de mortes por eventos meteorológicos extremos foram por altas temperaturas então isso já está nos mostrando que não é que nós que tipo de catástrofe pode haver nós já estamos vivendo essas catástrofes e elas são muito fortes olha Luiz é interessante você está me dizendo isso porque eu vou citar aqui um recém publicado relatório o autor chama-se Marian Tupi ele não é brasileiro mas o sobrenome é de Tupi mesmo Tupi 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 Marian Tupi este ano ele nega tudo isso que você acabou de falar tá certo? eu não é a ONU não a ONU é absolutamente contrário a tudo isso ponto por ponto você vai me dizer eu não li não mas eu acabei de ver isso é para vocês terem uma ideia como é o impasse então acabou de ser publicado o relatório por esse indivíduo chamado Marian Tupi dizendo que tudo melhorou tudo melhorou esse é o ponto mas Adhemar ele é do Keito Institute ele é um variado de operacionistas seja da onde ele for o fato é o seguinte ele pode ele publica veja mas esse é um ponto importante você está falando ele falou isso porque ele é vendido ok mas está lá isso tem uma enorme credibilidade não tem de opinião pública tem pode não ter entre o cientista pode não ter entre o cientista o que seja mas tem veja eu só estou dizendo que para cada narrativa que você a favor do meio ambiente você tem uma contra narrativa tá certo? esse é o problema então esse relatório tá aí ele teve uma grande repercussão nos Estados Unidos não, não há dúvida nenhuma nós temos inclusive gente que diz que a terra não arredonda mas é um pouco diferente não é diferente porque os relatórios da ONU sabe como eles estão baseados? nos relatórios que os governos fornecem a eles eles não fazem pesquisa eles se baseiam nos relatórios que os próprios governos fazem é, eu sei mas você vê a cada momento desde o como é que chama o Lombrow como é que chama aquele dinamarquês que era ambientalista e virou Lombrow ou seja a cada momento surge um novo tá certo? a cada momento surge um novo é isso que a gente tem que refletir é complicado não, não há dúvida Luiz tem um o Humberto está pedindo para você mandar esse relatório sobre catástrofes depois se quiser manda para eles é, você me manda ou eu posto no Classroom e Matias você não quer abrir o microfone e falar um pouquinho? posso falar baixinho que o bebê está dormindo tá bom não, eu só estava dando uma olhada assim que o Ademar falou o nome eu fui fazer uma música aqui e é interessante eu acho que é importante que nós estejamos atentos a essas visões divergentes mas é interessante que muitas vezes quando nós vemos essas opiniões muito divergentes dos consensos da ONU ou dos consensos científicos elas sempre estão atreladas a alguma think tank a algum grupo ultraconservador ou a interesses conflituosos assim então isso que sempre me deixa com o pé atrás eu sou bastante atento a essas opiniões divergentes para tentar entender principalmente quais são os argumentos é igual o grupo existe um grupo que é existe o IPCC e o NIPCC que é o Not the IPCC então eles se agruparam um grupo de negacionistas do clima se agruparam para fazer um relatório que iria desmentir o relatório do IPCC e aí você vê o relatório do NIPCC tem zero ciência é só assim tentando falar se a teoria da conspiração para tentar descreditar a ciência por trás do que explica as mudanças climáticas então existe uma maneira muito simples de rebater um argumento científico que é fazendo ciência melhor né infelizmente esses debates eles acabam descambando para algum lado que é não científico com pessoas que não estão fazendo ciência então não são pessoas que estão fazendo ciência para mostrar olha não é bem assim a terra vai na verdade não vai aumentar a temperatura eles só geralmente são relatórios que tentam mostrar ah mas isso é interesse da China por causa disso disso a ciência por trás desses contra-argumentos costuma ser muito frágil não li o artigo desse mario antupi mas o fato dele estar relacionado a esses grupos que tem essa estratégia me liga um alerta né e acho que a gente tem que olhar ler com cuidado mas eu acho que essa equiparação já tem várias pessoas desse lado e várias desse ela não ela não é muito correta porque a quantidade de evidência em uma direção é muito maior do que em outra direção olha Matias eu acho que sim a quantidade de evidência em uma direção é bem maior esse é o ponto o ponto é a narrativa sim eu concordo o ponto é a narrativa a narrativa negacionista ela é tão forte quanto a narrativa mentalista simples quanto isso perante a opinião pública às vezes até mais forte acho é isso é isso mas eu acho que é por causa dessa polarização que eu disse sim há uma polarização do ambientalismo anticapitalista com o negocionismo pro business então os que defendem os business etc os negócios consideram que os ambientalistas querem impor o regime totalitário socialista e vai por aí está certo e há uma aliança entre socialistas e ambientalistas que a causa ambiental substituiu a causa trabalhista na mobilização pelo socialismo de fato por uma parte é isso mesmo tem aqueles que se defendem o ecossocialismo por exemplo então é nesse sentido que eu digo que a polarização ela é poderosa porque há uma uma clivagem mágica vai além da questão científica vai além é uma clivagem ideológica que se apareceu né então aí complica 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 nós estamos realmente num deadlock num impasse sem dúvida e a gente vai junto nessa briga ideológica a gente vai indo pro ralo né porque a ciência a ciência não vai respeitar os argumentos ideológicos não né assim as coisas estão continuando acontecendo a temperatura vai aumentando a biodiversidade vai indo pro buraco enquanto a gente tá discutindo se o sistema A ou B matou mais gente então assim não que é lógico que essas questões são super importantes mas como vocês dois concordaram a situação é emergencial e a gente precisa fazer alguma coisa e isso é acima dessas dessas discussões ideológicas mas concordo que tudo essa é uma trava como você falou complica né a tomada de decisão é complica e muito é claro que tem fatores complicando ainda mais como foi o caso da revolução fracking esse é um fator tremendo tremendo porque barateou o gás é claro que é melhor o gás aliás diga-se passagem os americanos o Trump etc tá vendo os americanos realmente estão cumprindo o acordo de Paris agora com o fracking porque vai possibilitar substituir usinas a carvão e óleo pesado por usinas a gás e estão fazendo isso está reduzindo a taxa de emissão per capita nos Estados Unidos de gases efeitos de estufa pela substituição de usinas a carvão por usinas a gás mas isso não é verdade Adhemar porque mas pode acontecer porque o gás é barato não mas o problema é que o escape de gás metano de todo o sistema é mais que 3% e os dados mostram que se você tem um desgaste de 3% de metano não queimado o efeito do metano é maior do que a queima de carvão é muito mais isso não está nos inventários é muito mais realmente isso não está nos inventários eu sei quando você fala que existe de fato na realidade não no mundo físico não acontece isso nós estamos efetivamente acelerando através de uma quantidade gigantesca de liberação de metano não de emissão mas de liberação de metano de todo o sistema de produção industrial e consumo de gás que faz com que nós tenhamos agora mais um fator de aceleração do aquecimento pode ser embora não seja computado mas você veja como é poderosa a revolução fraca quer dizer gás barato isso aí vai atrapalhar muito realmente o pessoal tem uma pergunta aqui do Bruno Bruno pergunta e depois dessa pergunta acho que a gente vai encerrar porque já são cinco para seis já estamos chegando ao fim da aula eu acho que a pergunta vai nessa direção eu me lembrei vagamente como tem vários profissionais aqui juntos especialistas até será que por a gente já ser uma catástrofe bem grande esse negacionismo não seria explicado talvez pelo primeiro estágio do luto que seria a negação eu não sei responder eu não acho que não eu acho que o negacionismo negacionismo é muito mais uma questão ideológica além do questão do custo as pessoas não querem pagar por uma transição então eles querem que você pague mais que acabe que reduz o seu nível de vida por uma coisa que é desnecessária porque justamente eles querem destruir o sistema etc esse é o discurso do negacionismo eles querem encarecer seu nível de vida em nome de uma revolução socialista é isso certo gente então acho que podemos finalizar a aula de hoje então a próxima Gabriela eu estou tentando um artigo aqui que eu li esses dias que eu achei bem ilustrativo é da Scientific American cantar inglês mas ele fala um pouco sobre a dificuldade de compartilhar informações científicas nos dias de hoje sob uma ótica de redes de interação social então não redes sociais necessariamente de computadores dessas redes mas é óbvio que esse é um bom desenho então vejam aí como as mídias sociais viraram o incubador perfeito de desinformação então isso é olha só fazer uma última nota sobre como é complicado né eu acho perfeitamente razoável importante dizer que nós devemos comer menos carne etc eu concordo perfeitamente eu inclusive já reduzi meu consumo de carne etc mas vai falar isso na periferia de São Paulo de Campinas todo mundo com churrasquinho de fim de semana etc veja bem a narrativa né como é que você fala isso para as pessoas o seu sonho de consumo é fazer o churrasquinho etc etc então é é por aí a dificuldade está aí né enfim é isso está sem som está sem som desculpem falei que semana que vem a gente continua essa discussão sobre governança com a professora Emília tá bom a Emília próxima é preciso ver tá sim venha então bom final de semana a todos muito obrigado até mais obrigada até mais até mais até mais um abraço tchau